Pessoal, a gente tá trocando esse virgista aqui que ficou velho, tá? E como vocês podem ver, eu cortei daqui, ó. Tá bem rentezinho, tá? Agora eu vou colocar esse aqui. Mas a pergunta é, como é que eu vou fazer pra fechar? Bom, vamos lá. Agora, pulo do gato pra quem quer aprender a trocar resiste sem muita complicação. Ó, posiciona aqui. Daqui pra cá, presta atenção nesse detalhe aqui que isso aqui é um pulo do gato. 5 centímetros. Tá? Ó. Olha lá, bota ali. Vai ver que tem 5 centímetros? Bom, daqui pra cá 5 centímetros. Daqui pra cá 5 centímetros. Beleza? Você vai precisar de um nips. Desse aqui, ó. E uma união dessa. Vai dar exatamente 5 centímetros aqui. Agora, passa bastante fita. Passa bastante fita. Lembra que eu falei, pessoal, de 5 centímetros? Você vai botar a borrachinha lá, ó. Muito cuidado pra ela não sair do lugar. Agora, quando você rodar, o que vai acontecer, ó? Ó. Tá aí, ó. Pegou aqui, vedou, acabou. Só que antes de fazer isso aqui, a gente tem que fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui também tem que ser feito o meio grau que foi feito lá. Só que antes deixa eu só arrumar um pouquinho isso aqui. Que aqui eu não mudei o suficiente não. Só outra coisa que eu vou falar que é importante... Você não precisa botar cola aqui não, tá? A fita é o suficiente pra não dar vazamento. Aí você fala assim, tem certeza, Wesker? Tem. Esse é um conselho de profissional. Não vaza. Pode botar sem medo que não vaza não. História de que bota tem que botar cola, não bota não. Tá. Bom, vamos lá. Bom pessoal, está no lugar Tá Coloquei aqui primeiro a setinha Que a água vem daqui Sempre a setinha no nível da água Duas uniões com unipse Uma união e unipse Dá 5 centímetros de distância Em espaço